Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Pedro E nesse vídeo vai ser outro unboxing De pé de vela novo né A caixa já tá aqui E eu vou abrir pra vocês agora Bem rapidinho, é nóis Aí a caixa galera do pé de vela É um Timo na Nivea SFC 4050 Vou abrir, daí eu volto com vocês Aí galera, tá aqui o pé de vela Com o lado, ó Esquerda E a central E agora eu vou Abrir isso aqui E tirar as coroas Galera, tá aí Ó o pé de vela Top Massa Topzera E de tarde eu vou levar pra instalar Casado do céu, finalmente chegou meu pinto de borracha Já tirei da caixa, mas tá aqui, ó Deus olívio esses manoplas Mas manoplas da cult Colocar lá na minha bike agora Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou E eu vou juntar esse vídeo junto com o do pé de vela Pra não ter muito vídeo É Aí eu vou colar esse adesivo aqui, eu acho Da DRB Dá pra ver, foca Dá, tá Galera, ó como ficou as manoplas Deixa eu mostrar que aqui não tá pegando a qualidade Cuidado Ó Manoplas da cult Padrones Tá o Theo ali O Joãozinho aqui Ai que susto, ó Isso não me assusta Então galera Eu percebi agora que eu não coloquei É A parte do pé de vela instalado no vídeo Então eu vou mostrar pra vocês agora Beleza Ficou assim, ó Instalado Ali Ficou bem perto aqui porque Eu deixei só os 22 dentro Mas é bom, né galera Integrado Ficou top Deixa eu mostrar o outro lado Alívio Mesmo é um anoplas Eu não sei se deu pra ver bem no vídeo É um mascote AK É nóis Ó a biker Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL